A Fiat vai lançar uma picape média nos próximos meses, ela vem para brigar com Toyota Hilux, Chevrolet S10 e os demais modelos deste segmento. O nome já foi definido, sem muito mistério, ela vai se chamar Titano. O nome é inspirado na entidade da mitologia grega que enfrenta Zeus e os demais deuses do Olimpo em sua ascensão ao poder. Além disso, o nome pode ser vinculado também ao metal Titânio, o mais resistente usado pela indústria automotiva. Bom, explicamos aí a origem do nome, mas o assunto aqui não é mitologia grega, apesar de gostar muito desse tema. Nós vamos é falar de carro mesmo. Bom, a Fiat ainda não deu detalhes técnicos da sua picape. O modelo segue em testes rodoviários pelo país, vez ou outra é flagrado, mas ninguém sabe oficialmente o que tem ali dentro do capô. Olhando a concorrência, vendo que todo mundo tem motor turbo diesel, é de se esperar que a Fiat Titano também traga esse tipo de propulsor, que pode ser o 2.0 de 170 cavalos, já presente na Toro e nos jipes Compass e Commander, sendo a transmissão automática de nove velocidades. Mas essa pode não ser a única opção de motor na Titano. Quem sabe aí ela também não ganhe o motor 1.3 Turbo Flex de 185 cavalos. Caso a marca confirme também essa opção, ela seria a única do segmento com o motor Flex, já que todos os outros modelos agora só oferecem motorização a diesel. A verdade é que a procura por picapes médias com propulsor Flex caiu muito nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, quando a gente tinha aí um número considerável de modelos Flex, eles representavam apenas 5% no volume total de vendas de picapes médias no Brasil. E de lá pra cá, quem tinha motor Flex resolveu tirar de linha de vens, como recentemente Chevrolet S10 e a Toyota Hilux. Porém, se o preço for competitivo, a Fiat pode levar uma boa fatia nas vendas com a Titano numa versão Flex. E em relação aos itens de segurança, a picape deve trazer aí alerta de saída de faixa, de ponto cego, controle de cruzeiro e o reconhecimento de placas de trânsito. Esses são alguns itens que outros modelos da Fiat e Jeep oferecem e, por isso, a Titano deve ganhar um pacote bem parecido. Por enquanto é isso, pessoal. Essas são as informações da nova picape da Fiat, o primeiro modelo de porte médio que vem aí para concorrer neste segmento bem acirrado aqui no Brasil.